Aero Game Acrobat 2 foi lançado lá em 1994 e guardem esse ano, pois há uma curiosidade que envolve uma celebridade já falecida nessa época. Celebridade essa que por sinal é brasileira. Aero 2 também foi distribuído pela Sunsoft. Não é à toa que o moceguinho aí é o mascote da empresa. Bem, o game é um clássico, plataforma de 2D, você corre, pula, mata os inimigos. Diferente dos demais, ele também tem, além do botão de pulo, o botão de ataque também serve como um pulo duplo. E outra curiosidade, envolve os controles do jogo, caso você modifique ele. Mais na frente eu vou contar o que acontece. Já a história do jogo se passa exatamente logo após os eventos do primeiro. E assim que a Aero derrota Edgar Hector, que é o vilão do jogo, o seu braço direito vem e o salva. Zero, Kamikaze, um esquilo. Esse mesmo Zero ganhou um jogo solo, que devido aos eventos do jogo dele, ele não participa aqui do Aero 2. Como eu já contei em um vídeo meu aí, jogos poucos conhecidos do Super Nintendo, eu acho. Ou eram jogos esquecidos, não sei. Verifique aí. Ele também, o jogo se chama Zero, Kamikaze Squirrel, que também tem para o Super Nintendo e Mega Drive. Voltando para os controles do jogo, na época lá ele foi bem elogiado. Não só os controles, como os gráficos, que ficaram mais sombrios e mais detalhados do que o primeiro. E no segundo game, com certeza, a jogabilidade tinha que ficar melhor do que era de se esperar. E foi adicionado um novo movimento, como um ataque giratório para baixo, tipo uma broca. O primeiro título havia bastante level, se passando mais em circo, por causa do Aero, né, que ele é um acrobata. E aqui no Aero 2 não foi diferente, há muitas fases, divididas em três atos cada, tipo o Sonics. Sendo que esses atos tem temática diferente. E às vezes uma quarta fase com o chefe, né. Uma das fases em particular que gosto, se passa totalmente surfando em um snowboard. É tipo uma fase bônus, mas é bem divertida, é desafiante. Caso você queira pegar todos os itens, como vidas e as comidas que contam com pontos, aí fica mais difícil. Se quiser dar 100% na fase, né. Mas é uma coisa meio pauleira aí. Agora uma coisa que eu não deixei de perceber é que a versão do Super Nintendo, o áudio, a trilha sonora, ficaram mais agradáveis do que a do Mega. Ficaram mais, como posso dizer, melhor, né. É, vocês sabem que no Super Nintendo, os multiplataformas sempre levavam a melhor no som. No quesito gráfico não fica atrás também. O Super Nintendo tem bons gráficos no Aero 2. E até mais claro de que a versão do Mega, como vocês podem perceber aí. E a voz de Aero foi também, ficou mais, como posso dizer, infantil. Como dá pra escutar aí. Mas é um bom game também, hein. Aconselho que tiver o Super Nintendo e tiver como pegar ele aí, podem pegar. Agora vamos falar aqui das curiosidades que tinha dito lá no começo do vídeo. Lembra o que falei do ano em questão dele? Em 1994? Pois bem, nesse mesmo ano ocorreu uma tragédia, né, que levou a morte de um famoso piloto de Fórmula 1. E os produtores de Assumsoft dedicaram o Aero Acrobat 2 em memória dessa pessoa. É claro, eu tô falando de Ayrton Senna. É isso mesmo. Eu não sei qual ligação que Assumsoft tinha com o Senna, mas se você terminar o jogo e ver os créditos, vai tá lá. Em memória de Ayrton Senna. Eu vi isso na época que joguei e pensei, só pode ser Senna, né. Daí foi pesquisar na internet e tava correto. É isso mesmo. O jogo foi dedicado em memória do piloto brasileiro morto em um acidente lá em 94. Sendo que o jogo foi lançado meses depois desse acidente. Que foi lá na Itália, né, que ele morreu. Isso pode ser visto tanto na versão do Mega quanto na do Super Nintendo. Eu também pesquisei sobre a ligação entre a produtora do jogo, Assumsoft, e Senna, mas nada achei. Enfim, são poucos jogos que o cara vê dedicado a alguém especial. Uma pessoa que nem participou do jogo, não é? Eu sei que a SEGA na época fez um game lá de Fórmula 1 com Ayrton Senna e tal, mas... Aqui fiquei curioso em saber o porquê da dedicatória. Quem souber, conta aí, né. Ah, agora a segunda curiosidade, que é a mais doida do jogo. Ou até mesmo podemos considerar como um bug. Então, você sabe que os jogos de Mega sempre vinham configurados, né. Era C pular, B atacar e A algum comando especial. Mas no caso aqui do Aero, como outros, sempre os games vinham pra pular no B. Aí você chega lá no final do jogo e enfrenta o último chefe. Tá bom, tá tudo certo, né. Aí você derrota ele e automaticamente você não controla mais o Aero. Ele vai andando sozinho e pula para o trem. Pra apertar o botão e parar ele e passar de fase pra os créditos começarem a rolar. O jogo do Aero aqui é um desses que já vem configurado pra pular no botão B. Mas se você trocar pro botão C, ele não vai pular. E daí morre. E o jogo fica lá, travado. Vejam aí. Agora, se você jogar com o botão de pulo na configuração original, ele vai normal, né. O jogo segue para o final e os créditos começam a rolar. Que doideira, né. E isso acontece no cartunço original. Vai que os programadores do game não pensaram nisso, né. Negócio de trocar botão nessa parte. Eu mesmo costumo sempre colocar pra pular no C. E quando eu joguei lá a primeira vez, eu fiquei sem ver o final. Eu não sei se isso acontece na versão dos Panitengos, né. Enfim, essas são as curiosidades do jogo. Um pequeno relembrando dele. E venho finalizando aqui o vídeo. E digo que o Aero 2 é um ato game nesse estilo. Principalmente pra mim, que marcou por suas músicas e gráficos bem legais. E aconselho pra quem não jogou, pegar uma run aí e mandar ver o joguinho do Mossegrinho Acrobata.